O Pedro mora aqui na comunidade do Jacaré. Eu vi que ia ter essa ação e aproveitei para não perder essa chance de poder me alistar, porque sem alistamento não consegue encher a cadeira de trabalho, todos os documentos, aí eu já aproveitei. A Vitória também aproveitou os serviços oferecidos. Vim para fazer o Vale Transporte do Cartão de Unidade, para eu poder estudar também, porque eu faço outros cursos além da escola. A ação é a primeira edição do programa Governo Presente da Prefeitura de Cabo Freio na região dos Lagos, lançada nesta sexta-feira. A iniciativa é da Secretaria de Governo com apoio de várias secretarias, além de empresas privadas. Esse trabalho em conjunto é muito importante para essas mulheres, que fortalece mais ainda para elas poderem ter confiança e saber que elas vão poder acreditar nas políticas públicas para as mulheres, porque tem um trabalho em conjunto, o setor privado e o setor, sim, público. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos ganhar, através de uma empresa, um celular, que vai facilitar muito o trabalho da patrulha, que vai auxiliar essas mulheres de vitivolência doméstica. Muito importante também para aproximar a população do governo, porque algo que eu percebi assim que eu assumi esse governo, é que a população, existe um distanciamento entre o governo e a população. As pessoas, elas não têm esse acesso. E eu falei, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos levar o governo para dentro dos bairros. Durante todo o dia, diversos serviços foram oferecidos à população, como vacinação, exames cardiológicos, corte de cabelo, emissão de documentos e currículos. Nós estamos aqui fazendo esse serviço maravilhoso de dignidade. Serão realizadas durante todo o ano, de 15 em 15 dias, essa ação. Especificamente esse mês de março, que é o Meio das Mulheres, nós estamos fazendo três ações, hoje no bairro do Jacaré. Dia 13 nós estaremos no ginado poliesportivo de Itamuz. E dia 26 no bairro Monte Carlos, Minha Casa Minha Vida. E dia 26 no bairro do Jacaré.